A PSP teve ontem no Porto 10 pessoas e apreendeu vários quilos de heroína e cocaína. Foram ainda apreendidos milhares de euros em dinheiro, armas de fogo, munições e telemóveis. Foram realizadas mais de 50 rusgas domiciliárias em bairros sociais da cidade. A operação envolveu cerca de 200 efetivos da PSP. No âmbito desta operação policial de combate ao tráfico de droga, a polícia já tinha feito anteriormente outras 16 detenções. Obrigado.